Você vai assistir agora mais um vídeo do canal Caricris. Aproveite, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Deixe seu like. Olá lindezas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, gente. O vídeo de hoje, como vocês viram no título, é comprinhas da Shen. Gente do céu, eu sumi, né? E apareci com comprinhas. Dei a louca na Shen. Inclusive, para você que é meu seguidor aí e quer comprar com desconto, eu vou deixar aqui um link, gente, de convite. Você vai clicar nesse link e fazer login no seu aplicativo ou no site, na sua conta aí da Shen, tá bom? Por esse link. E aí você ganha R$10 de desconto em compras a partir de R$100, tá? Se você é a primeira vez. Se você não é a primeira vez, você ganha R$10 de desconto em compras a partir de R$200, tá? E o bom, gente, é que a Shen também dá cupom de desconto. Então, além desses R$10 que você ganhar, você pode aplicar os cupons e ganhar mais descontos, gente. Olha que maravilha, né? Vou deixar o link aqui no box de informações. Outra coisa, gente, uma dica que eu dou aí para quem nunca comprou na Shen ou para quem sempre compra e está sendo taxado. A dica que eu dou, gente, não faça pedido com valor muito alto e com muitas peças, tá? Coloca o produto no carrinho lá até atingir frete grátis. Depois você fecha o pedido e faz uma nova compra com os produtos que você não terminou de comprar, tá? Assim você corre menos risco de ser taxado. E é isso. Eu fiz algumas compras. Eu fiz outra compra também da Shen que ainda não chegou. Eu fiz esses dias. Vai chegar e foi só três peças, inclusive. Não vou conseguir mostrar aqui para vocês. Eu não vou fazer um vídeo só mostrando três peças. Então, me acompanhe nas redes vizinhas lá, tá bom? A pretinha e a coloridinha lá que eu posto lá nos stories ou posto lá vídeo naquele app de dancinha, sabe, gente? Eu sempre posto as coisas por lá. Então, se você quer saber o que eu comprei na próxima compra que eu fiz, é só me acompanhar nas redes sociais que eu vou mostrar por lá, tá bom? Mas vamos lá, gente. Vamos lá que eu tô com calor. Inclusive, uma compra chegou hoje. Agora nem abrir. Vou abrir com vocês, tá? Ah, outra coisa que eu tenho que falar para vocês. Eu já tinha percebido isso na minha última compra da Shen, que uma peça que eu pedi veio separada em outro pacote. Eu fiz o pedido junto, só que veio separado em outro pacote e chegou muito rápido. Chegou entre uma semana, mais ou menos. E não veio naquele saquinho da Shen. Então, eu entendi que a Shen tá abrindo agora, né, o site deles para outros vendedores, outras marcas vender lá dentro. Inclusive, hoje se confirmou isso. Eu recebi um e-mail deles falando que a Shen agora vai abrir o site deles para outros vendedores vender lá dentro do site, né? E não sei, talvez vire uma chopi lá dentro. Não sei, gente, mas é mais ou menos isso. O vestido que eu comprei foi um preço muito barato, né, e chegou muito rápido. E eu percebi que não é da marca da Shen, é de outra marca, tá? Eu vou começar mostrando as bugigangas que eu comprei e depois eu mostro para vocês as peças de roupa, tá? Bom, gente, essa primeira compra que eu fiz demora mais ou menos um mês para chegar. Eu amei comprar relógio no site da Shen. Eu comprei dois relógios para o meu marido e, assim, eu fiquei impressionada com a qualidade, assim, eles são bem bonitos. Eu amei. O primeiro que eu comprei foi esse daqui, gente. Eu vou deixar aí passando na tela quanto eu paguei, tudo certinho. Ó, esse aqui vem com uma pulseirinha, tipo, prata. Relógio, ó. Vem essa pulseira de corrente, assim, ó. Bom, outro relógio que eu comprei foi esse aqui. Muito bom também, muito bonito. Olha que lindo, gente. Gostei bastante também. Nossa, ele é lindo, assim, por dentro, ó. E também veio uma pulseirinha nele. Veio essa pulseirinha aqui. O Wagner já tá usando, gente, por isso que não tá no saquinho. Bom, o primeiro relógio que eu mostrei para vocês foi R$30,57. E o segundo foi R$23,80, gente. Muito barato, né? Muito barato mesmo. Bom, outra coisa que eu comprei na Shen foi essas esponjinhas aqui, gente. Eu tava precisando de renovar minhas esponjinhas e eu comprei essa daqui, ó. Que ela é nesse formato aqui. Eu amo porque dá pra passar o pó certinho aqui. E, gente, eu achei muito, muito macia, hein? Gostei bastante. E ela foi R$5,87, com duas. Aí veio assim, nesse saquinho, duas esponjinhas. Gostei? Outra coisa que é a minha cara, gente. Eu pedi um brinco de Joaninha. Quem me acompanha sabe que eu amo Joaninha. Mas é esse brinquinho aqui, ó. Olha que fofinho, gente. O brinco custou R$9,31. Cai de Joaninha. Vê se não é minha cara, gente. Ah, é muito minha cara. Muito, muito, muito minha cara. Eu amei. Esse aqui foi bem baratinho também. R$4,21, gente. Tem de vários formatinhos de animaizinhos, insetinhos, patinho, ursinho. Enfim, tem de tudo. E como eu amo Joaninha, né? E veio nesse saquinho da Shen. Achei fofo. Outra coisa que eu gosto de comprar na Shen, eu sou apaixonada, é cílios postiços, gente. Comprei essa cartela de cílios. Eu já tinha comprado uma vez uma cartela de cílios. Dessa vez eu pedi com 5, né? 5 pares. Que são bem bonitos, inclusive. Diferente do que eu pedi da outra vez. Ele é mais alongadinho aqui na ponta. Achei lindo demais. Ainda não usei. Vou usar. Foi R$11,90, gente. Achei muito barato. Vem 5 pares. São bem naturais. Não é nada artificial. Gostei bastante. E pra finalizar as bugigangas, gente, uma coisa super aleatória que eu comprei foi essa cartela aqui de escova de dente. Olha quantas escovas vem, gente. Vem 3, 6, vem 10 escovas. Nós já tiramos o que nós já estamos usando, né? Mas, ó, gente, ela é assim. Ó. Eu confesso que ela tem uma qualidade muito frágil aqui, ó. O cabo dela é muito, muito frágil. Muito mole, gente. Parece que vai quebrar. Mas as cerdas são bem macias. Um pouco pontuda. Se você não tomar um cuidado, acabou achando a gengiva. Mas eu gostei, tá? Não é ruim, não. E essa cartela com 10 escovas, gente, foi R$11,00. Olha isso. Gostei, viu? Gostei. Então, vou ter escova até o final do ano. Eu pedi um kit de suti... Veio assim, gente. Esses dois suti... Temos um rosinha. E eu pedi o tamanho... Enfim, já olha ali pra vocês no aplicativo. E o preço? Eu peguei no tamanho M, tá, gente? Esses dois sutiãs foi R$32,27. Achei um preço muito, muito bom. E gostei muito da qualidade, viu? Eu comprei também umas cuecas pro marido, que eu vou deixar aí na tela pra vocês. Não vou mostrar, tá? Mas eu vou deixar aí o kit com quatro cuecas e foi R$50,00. Agora vamos mostrar as roupas, né? As peças de roupas que eu comprei. A peça que eu falei pra vocês que veio separada em uma semana, que eu acredito que não seja da Shein, foi essa daqui. Já tem foto lá na rede vizinha com ela, tá? É um vestido, gente. Aqui é elastex, ó. Ele é de alça, de amarrar. E ele é longo, ó. Eu gostei bastante. Estampa preta de coraçãozinho. Chegou em uma semana esse vestido. É tamanho único e foi R$50,00, gente. R$50,98,00. Gente, o vestido é lindo. Lindo demais. Ele tem um aspecto aqui, ó. Ele é longo. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas fica bem bonito. Lá na rede vizinha, gente, tem foto com ele. Vocês vão lá ver, tá? Mas ele é lindo demais. Bom, e agora vou mostrar esse pacote que chegou agora com peças de roupa. Ainda não abri. Vou abrir junto com vocês. Vai ser um unboxing. Eu vou estar mostrando tudo no corpinho aí pra vocês, tá? Ela foi R$35,70. Eu peguei no tamanho P, tá? Tamanho S. E gostei. Deixa eu ver. Uma gracinha, gente. Só não sei se eu gostei muito do tecido. Parece ser um pouco quente. Mas, ó, bonitinha, hein? Ai, achei linda. Vocês vão ver aí no cor. Bom, gente, a blusinha azul ficou assim. Achei transparente. Acredito que é porque ela ficou um pouco apertada. Tamanho S, né? Tamanho P. E ela não estica tanto. Ela até estica, mas... Sei lá. Fica bem esticada e eu achei que ficou transparente. O tecido parece ser um pouco meio quente. Não sei explicar. Mas eu achei bem bonitinha, bem fofinha. A próxima, gente, é uma... Outra blusinha. Eu acho que eu só comprei só a blusinha nessa compra. Ela também, o tamanho S, gente. E essa aqui, R$33,92. Gostei do tecido. Parece ser um algodão. Achei linda. Olha que bonitinha. Ela tem uma manguinha meio de... renda, assim, ó. Gostei. Eu não tinha nem... Ah, ela tem um detalhe aqui também. Não tinha nenhuma blusinha roxinha. Gente, essa roxinha ganhou o meu coração. Eu amei esse detalhe aqui no decote. Ela ficou certinha no corpo. Não ficou muito apertada. O tecido dela é bem fresquinho. É tipo um algodãozinho mesmo. Próxima. Outra blusinha, gente. Que é tamanho S também. Eu acho que eu peguei só tamanho S, gente. Porque... Ah, é o mesmo tecido da azul clarinha, gente. Não sei se eu gosto muito desse tecido. Parece ser quente. Ela tem um recorte aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver certinho. Mas esse azul é lindo, né, gente? Não tinha nenhuma blusa nesse tom de azul. Gostei. Bom, essa aqui gostei do modelo dela. Achei um charme. Esses detalhes aqui, ó. Mesmo o pano da outra azul, gente. Tipo assim, um pano quente. Que eu não curto muito. Ficou mais apertadinha também. Também um pouco transparente. Não sei. Sei lá. Esse tecido eu não curti muito não, tá? Mas a blusa é bonitinha. Gostei. Gostei. Não é... Ai, que maravilha. Mas eu gostei sim. Bom, e... Tem mais uma blusinha, gente. Também tamanho S. Na cor vermelha. Vamos ver. Eu tô... Ai, não falei os preços, né, gente? Da azul. A outra azul escura foi R$29,71. A roxa foi R$33,92. E a vermelha R$31,41. Mesmo tecido da roxinha. Tipo um algodão. E é o mesmo estilo também. Tem rendinha na manguinha. E aqui também no decote. Gostei. Achei bonitinha, gente. Gente, a vermelhinha. Mesma coisa que a roxa. Amei. Mesmo tecido. Ficou certinha no corpo. É um tecido que não é quente. Bem gostosinho. Aqui tem esse detalhe de renda, ó. Ela é um pouco mais cavada, essa manguinha. Só pra disfarçar mesmo. Mas eu gostei bastante. Achei muito bonitinho. Bom, nesse dia que eu comprei, a Shain tava oferecendo um brinde. Então chegou um brinde também, gente. Veio nessa caixinha aqui, ó. Vamos ver o que que é. Eu acho que é um... Gostei da caixinha. Olha que fofa. Tá escrito... Opa, tá aqui na cabeça. Tá escrito Shain, ó. É um colarzinho, gente. Escrito Shain. Agora eu vou usar colar. Eu sou tão doida da Shain que eu vou ter colar. Escrito Shain. Aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas tá escrito Shain. No pingente, gente. Que loucura. Bom, gente. Então foi esse o vídeo de hoje. Vídeo de comprinhas da Shain. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se inscreva no canal. Gente, eu amo a Shain, né? Eu acho que vale a pena sim comprar na Shain. Ainda mais usando o meu link aí que você ganha 10 reais, tá? Tá aqui na descrição. Um beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Você acabou de assistir mais um vídeo do canal Cara e Cris. Até a próxima.